Hoje ela tá tão linda, fogueta Jogando bumbum no tampão da salveiro preta Tá com as amigas, curtindo o rolê E só voltar pra casa quando o dia amanhecer Então desce, então vai, então desce, então vai Vai rebolando menina, é cena do pai Então desce, então vai, então desce, então vem Se eu te pegar no PV, te explodir Mais uma noite virada, ela tá gostosa demais É a mais cobiçada dos esprevo do Goiás Filhos mega volume, delineador, unhas de fibra Então avisa que as mais top chegou Elas tão falando automotivo dos rolê com paredão Se o pai topar o sono doce Elas vão até o chão de água, tomica e gin Champanhe de maçã no Tik Tok Só que os vídeos em das famosinhas do Instagram Hoje ela tá tão linda, fogueta Jogando bumbum no tampão da salveiro preta Tá com as amigas, curtindo o rolê E só voltar pra casa quando o dia amanhecer Ela me vicia, tipo cocaína Tô fissurado nessa mina linda E só voltar pra casa quando o dia amanhecer E que hoje se consiga mais uma noite de prazer Então desce, então vai, então desce, então vai Vai rebolando menina, é cena do pai Hoje ela tá tão linda, fogueta Jogando bumbum no tampão da salveiro preta Tá com as amigas, curtindo o rolê E só voltar pra casa quando o dia amanhecer Hoje ela tá tão linda, fogueta Jogando bumbum no tampão da salveiro preta Tá com as amigas, curtindo o rolê E só voltar pra casa quando o dia amanhecer Hoje ela tá tão linda, fogueta Jogando bumbum no tampão da salveiro preta